O que é o egoísmo? É sem dúvida a raiz de todos os mares, de todas as mazelas que o nosso planeta experimenta. Digo a raiz porque se nós fizermos as derivações deste sentimento, que se chama egoísmo, nós vamos perceber que todos os outros acabam sendo filhotinhos deste egoísmo. Sem dúvida, houve uma necessidade, há uma necessidade em tudo o que o nosso pai faz. Tudo o que ele faz é muito bem feito. E existe uma razão, um porquê. Por que nós somos assim nesta atual etapa? Uns mais, outros menos, nesse nosso processo evolutivo. Mas para que a gente possa começar a falar um pouquinho sobre isso, nós vamos contar uma linda história de amor. Falo uma linda história de amor porque nessa passagem do Evangelho de João, no capítulo 14, ele traz o seguinte, na casa do meu pai, isso Jesus falando, e João escreve, descreve, há muitas moradas, nós vamos imaginar um pai querendo o melhor para os seus filhos. E eu tenho certeza que os pais querem o melhor para os seus filhos. Um pai quer educar muito bem o seu filho. Um pai escolhe, naturalmente, a melhor casa, a melhor escola, a melhor educação para um filho, que ainda se mostra não muito bem educado. Crescendo, mostrando o que ele é. Aos pouquinhos, esse pai bondoso, amoroso, vai escolher, neste imenso universo, que é, na verdade, a nossa residência, a melhor escola, a melhor situação, para que a gente possa estar inserido de acordo com o nosso conteúdo emocional. E aí fica mais fácil da gente entender essa história de amor entre o nosso pai e nós todos. Então a história vai se repetindo. Em que sentido? No livro A Caminho da Luz, no capítulo 3, existe um título chamado As Raças Adâmicas. O sistema de Capela. E ele diz num pedacinho deste parágrafo, que nos mapas odiacais, que os astrônomos terrestres colocaram aí à nossa disposição, e conseguiram compilar, compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que se chama Cabra ou Capela. E ela está ali em cima. Aqui embaixo é a Terra. Essa estrela fica a mais ou menos 42 anos-luz da Terra. Ou seja, a luz demora 42 anos, ou seja, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, para chegar até a Terra. E nessa estrela existem outros planetas, exatamente igual ao nosso sistema solar. Como na casa do nosso pai existem várias moradas, e através do conhecimento que nós temos da pluralidade dos mundos habitados, nesse sistema longe, aonde outros irmãos nossos estão vivendo, havia um momento definitivo, havia um momento muito específico, onde aqueles nossos irmãos, extremamente egoístas, extremamente endurecidos, precisavam dar lugar a algo que estava acontecendo e que não tinha mais retrocesso. O mundo que estava ali, um daqueles orbes, que estava naquele sistema de cabelo, precisava dar um salto, precisava sair de um nível de provas e expiações e entrar num mundo de regeneração. Mas tinha gente ali muito difícil. Eram nossos irmãos, muito egoístas. E o que acontece? Este Pai Celestial falou o seguinte, olha, não foi desta forma, mas a gente vai tentar trazer para os níveis que a gente consegue entender. Está na hora de vocês saírem daí, e eu vou botar vocês no internato. Ah, não quero de jeito nenhum. Vocês vão para o internato, vão aprender com as situações mais limitadas, vão ficar de castigo. Deus não castiga ninguém. Mas esta lei que rege o universo, de ação e reação, automaticamente, nos coloca nos locais apropriados para que esta proposta educativa se dê. E mesmo os mais impedemidos no mal que ali estavam, foram, migraram, para esse sistema que se chama Planeta Terra. E assim se deu. Faz-se acompanhar, igualmente, da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado, de Deus, do Pai Maior. Então, essas necessidades que a gente precisa experimentar nas nossas limitações, são de educação para que o egoísmo, raiz de tudo, possa um dia dar lugar a lei de amor. E foi o que aconteceu. Quase todos os mundos que lhe são dependentes já se purificaram físico e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra. Quase todos os planetas que estão naquela construção, que giravam em torno daquela estrela que se chamava Cabra, ou Capela, estavam passando por este processo evolutivo, dando este salto na escala dos mundos. E a turma que estava ali não comportava, era como se fosse, se nós colocássemos uma pessoa aqui complicada, fazendo barulho, não deixando a gente ouvir a palestra, calmamente a gente vai falar, meu amigo, por favor, retire-se, porque outras pessoas precisam aqui assistir a palestra. E a gente o convida, educadamente, para que ele vá para o outro lado. Desta forma aconteceu. Terra, esse nosso planeta aqui foi o destino daquela turminha boa, daquela turminha brava, que estava atrapalhando esse processo. Mas a Terra, que era aquele mundo primitivo, necessário, limitado, sem as situações de tecnologia, que eles estavam acomodados, foi um mundo necessário também para que estes impulsos de progresso, que eles traziam uma certa bagagem, intelectual. Pouca bagagem moral, mas com bagagem intelectual, foram dando estes impulsos de progresso às raças que aqui estavam. Basicamente, a raça negra e a raça amarela, que estavam aqui e se formaram aqui no planeta. Quatro raças vieram para cá, degredados daquele sistema de capela ou do cocheiro. a raça egípcia, a raça dos hebreus, a raça das álias e... eu não. Eu devo ter fim de capela, com certeza, quase todos nós aqui. Meu Deus, me falhou a quarta. Era uma turma que veio para cá. Eu tenho esquecido. Os brancos eram os águias. Os chineses. Os chineses estavam aqui na raça amarela. Mas tudo bem. Depois a gente vai pegar, quando chegar em casa, Felizes da Vida, Abrir o Caminho da Luz, no capítulo 3, ali está escrito exatamente as raças adâmicas. Aí a gente vai ver exatamente vieram para cá. Mas o que acontece na Terra? Essa turminha brava veio para cá, encontrando também com povos que estavam aqui, começaram nesse processo evolutivo, na Terra também, começaram a dar seus impulsos de progresso, mas ainda cometendo alguns desatinos. Então, Terra, um mundo onde seus habitantes marcham uns contra os outros, ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção, do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Aí a gente está vendo como é que é o nosso mundo ainda nos dias de hoje. resultado ainda de muitos capelinos que ficaram aqui. A grande maioria voltou para lá. Aí a sensação de paraíso perdido. Quando aqueles que estavam aqui chegando falaram, meu Deus, eu perdi o paraíso. Aquela sensação, aquela imagem, aquela lembrança de algo, de um mundo melhor que deixaram para trás. Mas como a gente reencarna e esquece tudo, aquela sensação ficou. E estas mensagens, estas histórias, vieram e aí a simbologia de Adão e Eva, de paraíso perdido, de que comeu o fruto proibido. Tem toda uma simbologia bíblica que nos vai trazendo realmente a, quando é feita uma análise, desta história desses povos. o egoísmo é que esta chaga da nossa humanidade é o grande limitador, é o grande, é o sentimento que nos coloca ainda numa situação de extrema miséria íntima. Ela vai desaparecer um dia. Ela vai porque ela vai impedir, ela impede realmente o progresso moral de todos nós. e esse processo de fraternidade que já começou há muitos milênios em muitos lugares e particularmente lá em Capela, começa a se dar hoje da mesma forma. No livro de Gênesis, na Gênesis, nós vemos vendo os milagres e as predições segundo o Espiritismo, os sinais dos tempos, onde os grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Da mesma forma que aconteceu lá, está acontecendo aqui. E esse processo é irreversível, porque o bem é uma fatalidade. As escolas que nós estamos inseridos, hoje a escola, a universidade da vida para esses Espíritos que estão aqui, se chama planeta Terra. Aqueles que não se adaptarem, aqueles que não se enquadrarem porque os níveis de egoísmo forem superlativos, não dando sequência, não conseguindo encontrar sintonia, afinidade com o mundo onde os mansos e pacíficos herdarem a Terra. A gente vai ver exatamente isso. Quando, nas bem-aventuranças, quando Jesus nos traz do Evangelho de Mateus, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a Terra, porque eles herdarão a Terra, isso não cabia também lá em Capela. havia já muitos mansos e pacíficos, já desprovidos de egoísmo, mas o que acontece com o pai, como nós falávamos no começo? Tire essa turma deste colégio e eu vou botar no internato. O internato tem situações difíceis. Aqui a gente está. Acontece da mesma forma isso. No livro dos Espíritos, na questão 913, ele bota, mais uma vez falando, que os vícios, o vício mais radical, o grande empecilho para realmente colocar a Terra numa situação de bonança, de alegria, de bem-estar, sem dúvida é o egoísmo como realmente a raiz de tudo. E ele traz assim, temos dito mais muitas vezes o egoísmo, daí deriva todo o mal, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houver destruído a causa. Tendam pois todos os esforços para esse efeito, por quanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incomparável com a justiça, incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Houve um momento que é importante ser egoísta. Aí as pessoas falam, o que é isso que está falando, Marcelo? Importante no sentido de que quando nós estávamos lá atrás, nos primórdios, havia uma necessidade que, sem dúvida, um instinto de preservação aparentemente nos convida a sermos egoístas. porque a gente tem que garantir a subsistência, os melhores estoques de comida, o local onde nós vamos viver, habitar. Quando a materialidade, como é que a gente consegue sair disso? À medida que nós nos instruímos, à medida que nós nos damos conta da nossa realidade, que seja, como no nosso grupo de estudo aqui, o nosso amigo nos trouxe, nós não estamos numa situação material, um espírito viver numa experiência, um ser material viver numa experiência espiritual. É ao contrário. Nós somos um espírito que viveu numa situação, uma experiência material. Então, essa realidade espiritual é a nossa realidade definitiva. Mas é difícil, por que a gente tanto fala, a gente tanto apregou a isso nas igrejas, nos centros espíritas, nos locais espiritualistas, e a gente não dá este passo definitivo, vivenciando o que a gente tanto prega. Porque é um processo gradativo, é um processo que vai passo a passo nos mostrando é preciso que isso seja forjado dentro de cada um de nós. Há as experiências que nós vamos vivenciando, à medida que a prova, que as circunstâncias limitantes que nos expõem a situações de prova realmente se apresentam, dependendo da nossa resistência em seguir a uma lei de amor ou não, nós vamos nos encontrando cada vez mais cientes e experimentando uma nova realidade. Então, como ele fala, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão as coisas materiais. Isso depende da educação. Educação no sentido de que estamos mais cientes, mais aware, mais educados realmente do que é esta realidade. É preciso que a gente saiba. Kardec até falava espíritas, instruí-vos, amai-vos e instruí-vos, para que a gente possa saber ok, eu amo. Mas por que eu amo? Tem um ditado engraçado que eu vi hoje de manhã falando, e eu vou fazer uma adaptação, se o malandro soubesse, não, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Aí eu vou falar o seguinte, se o malandro soubesse como é bom ser altruísta, ou seja, ao contrário de ser egoísta, seria altruísta por malandragem. Porque engraçado, quando a gente, é um sentimento interessante, se eu for egoísta mais inteligente, eu vou fazer o bem para os outros. Porque quando eu faço, mas como assim? Se eu faço o bem para os outros, eu vou receber o bem. Logicamente, eu tenho que estar ciente desta lei de ação e reação. Então, eu passo a ser egoísta porque eu quero o melhor para mim. Quem quer o melhor para si faz o quê? Então, eu vou fazer o bem para o outro porque eu vou receber o bem. Olha esta troca. Por enquanto, começa num processo mecânico até que a gente se dá conta de que isso funciona. E a gente passa não só a ser mecânico, ser bonzinho com os outros. Quero parecer ficar bem no pedaço. Então, a gente passa a ser aquele bonzinho. Todo mundo gosta da gente porque a gente é bonzinho. Mas chega uma hora que isso fica tão automático e passa a fazer parte da nossa própria natureza. aí a gente vai experimentar algo que vai além de simplesmente recebermos um carinho, uma bondade. A gente passa a experimentar o convívio dos bons espíritos que nos observam porque ele faz isso de forma mecânica. Mas vamos dar um empurrãozinho aí nele. Algo além imponderável começa a tomar conta da gente. Aí a gente volta. Se o malandro soubesse como ser altruísta... Como é que é, Patrícia? Se o malandro soubesse como ser honesto seria honesto só com uma novidade. Aí a gente troca a palavra honesto por altruíismo. E aí a gente passa a ver que é coisa interessante. Então a gente vai se depurando nas encarnações sucessivas porque é lento, o processo realmente é muito lento. Basta ver que a gente veio de capela, sei lá quem é que veio de capela ou não, quantos milênios são necessários para que a gente possa passar por esse processo. Foram precisos milênios e milênios de livro O Caminho da Luz nos traz exatamente de que muitas dores foram sentidas por aqueles povos degredados sentindo saudade dos seus entes queridos. Você imagina ser arrancado de uma família? Você é a ovelha negra daquela família, mas você sente vontade de estar com aquela família, carinho. Então você fala, ok, vou tirar você e vou te botar em outro lugar. Mesmo que a tua memória seja apagada, você se esqueça completamente. Aquilo fica realmente gritando. Você continua fazendo besteira, um monte de coisa errada num outro lugar, mas a vontade sempre de voltar para casa porque você tem laços de afinidade, simpatia. Até que a dor, que as circunstâncias, que as situações dobram aquele espírito orgulhoso, egoísta, reticente na maldade, e aí faz o seguinte, aí você acorda. Por instrução, você começa a se dar conta de que existe uma realidade que vai muito além e aí um dia quando se se dá, quando se passa definitivamente, a volta para casa e um dia esta casa imensa será todo o universo. Ela já é todo o universo para a gente, mas nós temos os nossos laços. Quantos de nós, às vezes, sente uma saudade que não consegue descrever? Eu tenho saudade de alguma coisa que eu não sei nem o que que é. Uma melancolia, um sentimento íntimo que a gente fala que saudade. Lógico que pode ter todo um componente individual, uma série de outras coisas, mas às vezes é saudade de um lugar que estivemos e que hoje não estamos e que algo nos separa. E a gente não sabe nem identificar esse sentimento. E que se a gente não toma cuidado, a gente cai numa depressão profunda. de todas as imperfeições humanas, repetindo, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem ainda é muito próximo da sua origem. A gente está mais próximo do nosso ponto de partida do que na nossa reta, na nossa linha, do nosso destino final. Não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. Todas as nossas leis, a nossa educação, toda a nossa forma de pensar, se vocês prestarem atenção, ela concorre para o egoísmo. É interessante porque tem desde os princípios, desde lá de trás, desde Hammurabi, que era um cara, o primeiro legislador que colocou as leis numa pedra, porque ele realmente não tinha nada. Varia, quem tinha mais força fazia o que queria. Aí Hammurabi, lá na Pérsia, vai e coloca as leis. Basicamente, ele pega a lei de Italião e escreve ali, bota tudo ali na pedra. Mas ele traz os princípios de uma determinada lei que era, lá na frente, se transformar na lei romana, a lexe romana. O princípio, o direito à propriedade, o respeito ao cidadão, e uma série de outras coisas. As pessoas eram enterradas, aqueles conquistadores iam invadindo os territórios, iam enterrando seus mortos ali. aí, por uma questão de respeito à memória, aquela pessoa passava àquele local ali, que era da sepultura, passava a ter, eles tinham que ter respeito àquele local, que a memória dos seus antepassados estavam ali. Então, uma série de leis de direito da propriedade começam a ser insculpidas diante disso. Mas, se vocês perceberem, são leis que são baseadas ainda em questões de, isso é meu, aquilo é meu, aquela terra é minha. São questões muito interessantes, são necessárias para esse estado evolutivo que nós nos encontramos. Mas, lá na frente, vai existir uma lei, vai existir, não que ela já existe, existe uma lei maior que regula tudo isso, que é a lei de amor, que nos convida a algo muito maior. Mas, enquanto isso, a gente vai dando cabeçada, pulando de sistema solar para sistema solar, até que a gente se dê conta de que a gente não está sendo muito bonzinho e que a gente realmente se instrua e possa realmente merecer o lugar que a gente está. Então, o egoísmo vai se enfraquecer, logicamente, à medida que a vida moral vai dando lugar, vai tomando conta da vida material e, quando ele, bem compreendido e trazendo o Espiritismo, sem dúvida, vai transformar os hábitos, como nós falamos. No começo, ele se transforma num hábito, puramente condicionado, até que ele se transforme na nossa verdadeira natureza e a gente vai realmente se dando consciência de que fazer o bem nos faz bem. No livro O Mundo Maior, tem uma coisa interessante que eu acho muito legal. Quando nós estamos amurados no egoísmo, ou seja, estamos assim, insulados, construímos muros no egoísmo, feroz, não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade, nem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos da vida. Essa frase é muito poderosa, porque ninguém quer perder. Todo mundo aqui adora a lei de Gerson. Quem lembra da lei de Gerson, que era um comercial que tinha no Brasil? Gerson era um jogador da seleção para os mais novinhos, que vocês não conhecem, mas a gente que é um pouco mais velho sabe da lei de Gerson. Era um jogador de futebol da seleção brasileira que ele falava que eu gosto de levar vantagem em tudo. E não gostava de perder. Pelo menos esse era o refrão do comercial. Ninguém gosta de perder. Mas então o que acontece? A gente fica amurado, a gente fica... Ninguém quer ceder nada, ninguém quer perder nada. Isso é meu, eu não vou, e a gente vai para a briga violenta mesmo. Lógico que existem leis que precisam ser respeitadas e que determinadas situações logicamente a lei dos homens toma conta até para que haja ordem social. É muito natural isso. Mas a gente está falando de algo que vai além, vai além, vai no campo sentimental, no campo íntimo. A gente não quer perder. A gente não quer perder às vezes num argumento, numa discussão, num ponto de vista. Às vezes dá o direito do outro estar certo. Quem sabe ele não está certo? Mas quantas vezes a gente fala o seguinte, não, a gente está tão cristalizado, tão amorado nesse egoísmo feroz que a gente não dá nem a chance e o direito talvez o outro esteja certo. Vamos mais à frente no livro Céu e o Inferno, no capítulo I, o porvirio nada, porque a gente pensa, meu Deus, para um materialista, um materialista que acha que não tem nada além desta realidade, sem dúvida ele quer gozar a vida. E é como está aqui. Esta preocupação exclusivista, exclusiva do presente, conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão. Gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba, gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. o materialista pensa isso, e aí ele quer realmente ser egoísta. Quem tem essa sensação de uma vida só, sem dúvida, vou aproveitar o máximo possível. É uma visão distorcida do mundo. É uma visão sem a realidade da conexão espiritual. E essas situações, essas visões, sem dúvida, vão deflagrar, vão deflagrar determinados triggers, como é que eu falo ainda? Deflagrar é trigger trigger. Evocar? Não, é... Não, trigger, é desengatilhar, não. Desencadear. Desencadear determinadas situações que nós vamos ser convidados a experimentarmos o que nós plantamos. É o ditado de novo do Cristo. Semeadura é livre, a gente pode semear, botar quantas sementes que a gente quiser, mas vamos ter que colher o que a gente plantou. Quem planta espinho, vai colher um abacate, bem espinhoso, né? Não tem ninguém aqui que plante vento que não colhe a tempestade, né? No livro Entre a Terra e o Céu, ele tem assim, um dia, um homem ensinará o homem, consoante as instruções do divino médico, o Cristo, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda a origem como um psiquismo, o nosso próprio espírito. Aí vem o orgulho, a vaidade, tirania, egoísmo. Deveria botar o egoísmo no começo de tudo, porque é dali que deriva o resto todo. Preguiça, crueldade, são vícios da mente gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Isso está no capítulo 21 do livro Entre a Terra e o Céu, o capítulo que se chama Conversação Edificante. É muito, muito interessante também ler. Mas a gente vai mais além, porque saindo um pouquinho do espiritismo, nós vamos perceber que existe uma vasta, um vasto, um monte de cientistas fazendo pesquisa e descobrindo que fazer o bem faz o bem. É aquele nosso refrão de que o egoísta, se pensar assim, ser mais egoísta, ele faria o bem, porque ele vai querer receber o bem também. Então, os cientistas buscam entender como o altruísmo, vontade de fazer o bem, afeta a nossa saúde e até mesmo a nossa longevidade. Tem aí 50 estudos científicos através de The Institute of War Research sobre o amor sem limite, sobre a liderança de, esse é o pesquisador que está, Stephen Post, professor universitário de bioética na Case Western Reserve University School of Medicine. E ele traz que existem vários estudos nos mostrando que quando alguém recebe uma ação generosa, acontece como consequência a um efeito positivo em sua saúde e de bem-estar. É o que afirma o Stephen Post nesse The WebMD. E ele vai, eles utilizaram toda uma, toda uma parafernália, toda uma maquinária para poder perceber quando essas pessoas faziam alguma coisa boa, as pessoas eram submetidas a determinados MRIs e olhando que determinadas áreas do cérebro que indicam que são, indicam a parte de prazer, elas eram extremamente ativadas quando alguma coisa, uma ação humanitária, uma atitude altruísta era feita. Uma irrigação maior daqueles determinados lóbulos, isso tudo foi constatado. E o americano gosta muito de estatística e colocou esses dados todos nos seus estudos para que eles pudessem realmente ser mensurados, compartilhados nesses jornais científicos. E mais e mais cientistas começam a perceber isso. Aí a gente vai, essa parte do cérebro ativada no momento de cuidar e se conectar com outros é bem diferente da parte do cérebro que fica ativada durante um momento de amor romântico. Porque a gente tem o seguinte, tem o amor romântico, você está ali, tem aquela namorada ou namorado, o marido, a mulher, aí você está aquele amor, aquele romantismo, sem dúvida, tem determinadas áreas que são ativadas. Denise está até rindo ali porque nós conversávamos um pouquinho sobre isso. E esses estudos científicos do cérebro nos mostram que o ser sente um estado de profunda alegria e prazer que vem da ação de dar aos outros. Dar aos outros algo. Não acontece com qualquer ação seca, por exemplo, a gente de repente vai como ele coloca aqui, onde um ação é um ato mero dever. Por exemplo, eu vou escrever um cheque, fazer uma doação para a caridade. Ah, eu achei que era a instituição bonitinha, você vai e faz um cheque. E entrega o cheque. Causa, sem dúvida, uma sensação de prazer, dependendo do que você carrega intimamente e tudo. mas o que ele fala aqui tem a ver em trabalhar para cultivar uma qualidade generosa. Ou seja, você começar a perceber quando você põe a mão na massa, quando você olha, quando você interage, quando você olha para a pessoa com necessidades específicas. Aí você vai, essa interação, e a gente estava falando no nosso estudo hoje aqui, você não consegue nem descrever em palavras. Nós estávamos falando, e a Rob nos trouxe aqui, quando o Paulo nos fala, que a palavra mata e o espírito vivifica. Quando a gente quer demonstrar uma determinada sensação, determinado sentimento em palavras, às vezes fica difícil de você realmente colocar isso em palavras. O sentimento, a emoção, o prazer que a gente tem quando a gente encontra alguém com uma determinada necessidade, e você vai de encontro com aquela pessoa, se tornando mais altruísta. é algo que é imponderável. Aí nós brincamos que quando os olhares se encontram, a gente pode até pegar uma tesoura e cortar de tão material que fica aquela interação, aquele amor, aquela energia que se estabeleceu entre os dois seres, um que foi beneficiado e o outro que foi o ajudado. Na verdade, o que foi beneficiado acaba ajudando o que foi aquele que pensou que estava ajudando, mais recebeu do que do outro. Aí é a lei de caridade que nos mostra essa interação, essa dinâmica do amor. Dar e receber. Na verdade, quem recebe está dando, dando a oportunidade daquele que doou experimentar algo que ele talvez nunca tenha experimentado. É muito interessante isso. Aí nos coloca numa situação de igualdade, não nos sentindo, de repente, numa postura de superioridade diante daquele que sofre, mas às vezes até de humildade, de inferioridade. Meu Deus, aquele que eu ajudei mais me ajudou do que eu ajudei aquele. Olha que dinâmica interessante. Nós vamos fazer uma pequena análise de um quadro de Rambra que fala sobre o filho pródigo. Essa passagem do filho pródigo está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nos versículos 11 a 32. Mas é o que que a gente vai trazer aqui. Rambra foi um homem muito egocêntrico, ele foi muito egocêntrico na minha palavra. Ele era muito narcisista, vaidoso, era holandês, nada contra os holandeses. Tenho até descendência do Andrida lá atrás. E ele, mais ou menos, na época de 1600 e pouquinho, antes de pintar o quadro, ele se casou com uma mulher muito rica. Amava muito ela. E ela morreu, passaram-se os anos, e ele foi e se casou novamente com uma moça que tinha problemas mentais. E dizem alguns biógrafos que ele deixou a boca terminando num sanatório porque ele não deu conta de segurar aquela barra, aquela segunda esposa. Mas ele, com saudade da esposa, da primeira esposa, foi perdendo tudo e ficou numa miséria profunda. Uma profunda miséria. E era um homem rico, tinha casado com uma mulher rico. Não é que ele deu o golpe do baú, não, porque ele realmente amava a moça. Mas aí ele vai para um gueto de Amsterdã, um local extremamente pobre, perdeu tudo. e ele passa a experimentar em um determinado momento da vida dele de profunda espiritualidade e traz essa pintura que hoje está na Rússia, em 1669, do filho pródigo. Mas através de uma análise de Joana de Ângeles, nós vamos ver uma coisa bem interessante aqui. Na figura do filho pródigo, o pai que recebe, para quem não sabe, o filho pródigo é um pai com dois filhos, o mais jovem pede para ir embora. Ele fala assim, olha, eu não quero mais ficar na fazenda, eu quero a minha parte da herança. E entre os hebreus era muito natural quando você encontrava, quando você chegava à maturidade, à maioridade, você tinha, você podia reivindicar parte da sua herança. Isso era uma... estava na lei, na lei hebraica. E aí ele sim faz. Ele fala, eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida, e o pai fica por aí. E o pai, muito triste, aceitou, estava ali na lei, e dá a sua parte. E ele vai para o mundo. A maioria de vocês conhece a história. Mas aí no mundo, ele se dá muito mal, ele passa fome, ele acaba terminando, trabalhando em uma fazenda onde ele vivia com os porcos, nem a comida dos porcos ele tinha. e ele pensa, meu Deus do céu, na casa do meu pai, até os mais, os trabalhadores mais humildes têm fartura de pão. Ele fala, eu não mereço ser filho do meu pai. E ele fala, eu resolvo. E ele resolve voltar para o pai, pedir perdão, e se transformar num trabalhador, nem que ele ia o reivindicando de novo a fortuna do pai. Ele se achava tão indigno que na cabeça dele ele pensou nisso. E assim ele faz o caminho, ele volta para casa, o pai observa, sai correndo e abraça-o, meu filho. E ele fala, pai, eu pequei contra o senhor, eu não sou digno do senhor. Eu quero trabalhar como um serviçal seu. Mas o pai, o que que faz? O pai manda trazer uma roupa limpa, sandálias, traz um anel, o anel caracterizava a filiação, as sandálias, porque só os escravos andavam descalços. E aí, abraça aquele filho, em uma festa, manda matar um novilho cevado, ou seja, um boi gordo, e faz uma festa, uma grande festa. Tinha outro filho dele. O outro filho vai e chega e vê aquela movimentação, festa, escantoriza, para que que houve? Seu irmão chegou, e seu pai fez uma grande festa, está feliz da vida. Aí, o outro egoísta, malvado, olha assim, e fala, meu Deus, a vida toda eu estive aqui. Ele fala para o pai, a vida toda eu estive aqui, e você nunca deixou matar nenhum cabrito, você faz essa festa toda, e o pai vai e fala, meu filho, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu. Aí, o que que o irmão quer dizer com isso? Você tem a ideia, a imagem do egoísta, que ficou com o pai, por interesse, e o outro, que saiu. Quando Jesus começa a nos trazer esta parábola, no versículo 11, no versículo 11, 12, 13, 14, os primeiros versículos, começa no 11, ele começa a falar o seguinte, ele começa a falar para os publicanos, e para os fariseus, e para os escribas, e para os outros ali. Os publicanos eram os cobradores de impostos, que eram odiados pelos fariseus, porque era uma questão, eles não gostavam, quem é que gosta de cobrador de impostos? Naquela época era pior ainda. E o que que aconteceu? Ele começava a falar isso, Jesus começava a trazer estas questões, e Jesus trazia, trouxe esta parábola, falando para os publicanos, e para os fariseus, e aí nós podemos fazer a seguinte correlação, os fariseus já estavam inseridos num contexto religioso, há muito mais tempo, sabiam as leis, tinham conhecimento, eram mais velhos, mas eram extremamente desconfiados, eram egoístas, e seguiam a lei de uma forma cartesiana, ortodoxa, sem colocar o conteúdo do amor. Os publicanos, quem é que lembra da passagem quando o publicano vai diante do tempo, e fala, ó Senhor, tem de piedade de mim, que sou um pecador, que sou um miserável, e o fariseu, que sabe tudo da lei, e fala, ai que bom, graças a Deus eu não sou como os publicanos, eu sou bondoso e tudo, então vocês vão percebendo, como é que existe, esta correlação entre o filho pródigo, o mais velho, ficou, ciente das leis, das responsabilidades, do ponto de vista social, e o outro quer aventureiro, e sai, o que que nessa parábola a gente consegue trazer aqui, quem saiu foi o mais velho, foi o mais novo, quem ficou foi o mais velho, mas quem teve uma postura de egoísmo, de raiva, de indignação, foi o mais velho, o que significa dizer, que não importa o número de encarnações que tenhamos, se estamos constantemente, indo e voltando na mesma sequência, e não aprendendo a lição, talvez seja o momento de entrarmos, num internado distante, numa outra escola, em algum lugar do universo, ao passo que este espírito mais jovem, mais impetuoso, no sentido de mais aventureiro, se arrepende, a gente pode fazer uma correlação, entre os publicanos, e os fariseus, o mais velho são os fariseus, que sabiam tudo, e o mais novo publicano, que eram odiados, que eram os mais novos, e colocam nisso, nas próprias mãos, neste quadro de Rembrandt, nós vamos ver dois tipos, a mão, do pai, um tem os dedos longos, o outro tem os dedos mais curtos, nós temos aqui os dois tipos de energia, ânimos e ânima, a paternidade, a paternidade e a maternidade, o que significa dizer, que Deus é masculino e feminino, no sentido de que é um amor, que não tem nem, é o Cristo nos abraçando, ele coloca os dedos longos, que a mão posa, vocês podem perceber, quem tiver a oportunidade de ver em casa, vai olhar os dedos longos, mais finos, mais suaves, e essa mão aqui, da esquerda, mais escalejada, mais dura, as dois tipos de energia, e Jonas de Andrés vai mais além, fazendo essa análise, colocando, de que existem testemunhas, aqui, uma testemunha feminina, uma testemunha masculina, fazendo uma alusão a Paulo, que existia uma legião de espíritos, que seguiam, para que observassem as ações, os atos, do que que acontecia, mais além de viver aqui, quase escuro, a figura, de uma mulher, está meio apagado, é a mãe, é o espírito, da mãe, no plano espiritual, avelando pelo filho também, e feliz, porque ela está de volta, porque ele está de volta, então, o que que a gente está trazendo aqui, um espírito mais velho, o filho, extremamente egoísta, o espírito mais novo, arrependido, como um publicano, eu não sou digno de ti, pai, eu pequei contra ti, me bota como um ser de sal teu, e ele fala, não, vem aqui, você é meu filho, coloca em igualdade de condições, quem é que lembra na crucificação, os dois, os dois, ladrões, e um deles fala, e o Cristo vai e fala, e ele fala, ah, eu não sou digno de ti, como é que crucificam este homem, nós merecemos esse castigo, ele não, aí o Cristo vai e fala, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, trazendo uma simbologia, de que o arrependimento, daquele, o iria levar a regiões, mais felizes, quando houvesse, o passamento, para o lado de lá, então, muito interessante isso, muitas vezes a gente vai ver, no movimento espírita, eu tenho anos, no movimento espírita, trabalhei na casa, da x, y, z, fiz isso, campanha da sopa, do quilo, não sei da onde, e gente, às vezes, que entra a porta dentro, com amor imenso, e que nos dá lições, de bondade, de altruísmo, de profunda relevância, então, essas relatividades, em relação, ao espírito que é mais velho, o espírito que é mais novo, deveria ter sido o espírito mais novo, o espírito mais velho, a dar a lição, mas ele não deu a lição, ele se mostrou extremamente, profundamente, egoísta, quando Cristo falava, que os primeiros a entrarem no reino dos céus, seriam as prostitutas e os ladrões, ele falava com sinceridade, porque os doutores da lei, cheios de leis, cheios de conhecimento, da boca para fora, não tinham a vontade, a determinação íntima, da verdadeira mudança, quando Maria de Magdala, aquela mulher bonita, que era uma prostituta, se dá conta, da verdadeira natureza, dela espiritual, e do anseio que ela tinha de um dia, se transformar, a grande mudança que houve naquele espírito, foi o maior exemplo disso, e a gente pode ver por aí, acontece, às vezes os alunos, e a gente às vezes vê dentro das igrejas, dos tempos, das casas espíritas, exemplos de profunda arrogância, profunda vaidade, profundo egoísmo, mantendo o seu clã, os seus rebanhos, essas coisas ainda muito da terra. Era basicamente isso que eu queria falar para vocês, agradeço demais a oportunidade, e que sejamos menos egoístas, e que Deus nos ajude. Muito obrigado. 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 Obrigado.